Então vamos lá, a batata inglesa para fazer o processo de branqueamento na gordura, o tempo médio vai ser entre 2 minutos e 3 minutos e 30 minutos, pode variar, o que varia aqui nessa questão? Se você estiver trabalhando com a gordura composta mais densa ou mais fina, isso é a primeira coisa, segunda, a espessura do corte, os cortes vão de 7, 8, 9, 10, 11, 12, são esses tamanhos aqui, são 6 tamanhos, não, são 5 tamanhos ideais para você fazer corte, qual seria o melhor? O de 10 e 11, são os melhores para você fazer corte de uma batata palito ideal, aí com essa espessura correta aí, entre 10 e 11, você vai ter um tempo médio de 2 minutos, 2 minutos e 30, aí vai até 3 minutinhos ali e 30 segundos, tá bom? É só isso, não é nada mais, é uma coisa bem rápida mesmo, é só branquear, tirou, ok? Só. Agora, vamos falar aqui da batata inglesa, também sobre o branqueamento com base de água, tá? Já para implementar aí uma coisa para ficar bem legal para vocês. Primeira coisa, vou branquear a batata inglesa, o que você vai fazer? Somente para a batata inglesa que eu vou falar agora, qualquer outra das opções que tem, asterix, césar, qualquer outra, esquece, só serve para a batata inglesa, tá? Ou seja, batata inglesa, batata portuguesa e batata lavada são as mesmas batatas, batatas, batata, tá? Então, é a mesma batata, inglesa, portuguesa e batata lavada são a mesma, é que cada região vai mudando o nome, é só isso, mais nada, tá? Mas é a mesma batata, ponto. Então, anota essa informação que é importante aí. O que eu vou falar agora é só sempre para essas três espécies. Você vai precisar de vinagre branco, não é qualquer vinagre, é vinagre branco, aquele transparente lá, vinagre branco, qualquer um. Pode ser maçã branco, pode ser de limão branco, qualquer um que seja branco, tá? É para não dar cheiro e não dar coloração na hora da fritura da batata. Então, você vai usar 20 ml de vinagre branco, 20 ml de vinagre branco para cada um litro de água, ponto. É isso, essa é a primeira coisa que você vai ter que saber. 20 ml de vinagre branco para cada um litro de água, beleza? Aí, o que você vai fazer? Pegar essa mistura, colocar na água ali, misturou, beleza? Vai colocar essa água para ferver. Colocou essa água para ferver, quando ela entrar em ponto de ebulição, você vai colocar a sua batata, beleza? Aí você coloca a sua batata. O que é ponto de ebulição? Quando ela começar a ferver, você coloca a sua batata e aí o que acontece? É nesse momento que a gente faz o branqueamento por ebulição. Esse é o primeiro passo aí de ebulição. Aí você vai cozinhar essa batata até ela gerar a primeira espuma. Você começou o processo de cozimento ali, quando ela gerar a primeira espuma, aí você tira essa batata. Pronto, primeira coisa, tá? Outra forma de você fazer isso para ganhar tempo, até porque o primeiro processo vai manter a água em uma temperatura alta ali. Então, isso vai sempre tendo uma variação. Primeiro processo, entrou em ebulição, começou a espumar, tira a batata, fez o branqueamento. Outra coisa que você pode fazer, com a água fria, você vai colocar essa batata lá dentro com a água fria. Quando a água entrar em ebulição, aí você tira. Beleza? Por que eu estou falando de dois formatos diferentes? Porque isso vai ter variação de acordo com a idade da sua batata. Às vezes a batata é mais nova, às vezes é mais velha, às vezes é uma espécie diferente aí. Então, tudo isso tem variação. Às vezes vem em uma carga seca, às vezes vem em uma carga fria. Então, depende muito o formato que essa batata veio. E para você verificar qual é a melhor, faz uma porção, colocando quando a água estiver fria ainda, ligou o fogo, coloca a batata ali na água. Pronto, entrou em processo de ebulição, tira. Show de bola? Segundo processo, usando a mesma porção ali. Aí você pega mais uma naquela mesma saca de batata e faz o quê? Quando ela começou a ferver a água, você coloca a batata. Quando ela entrar em processo de ebulição e espumar, aí é hora de você tirar. Pronto, são dois processos aqui para você testar qual vai se encaixar melhor. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Beleza? Isso é para batata inglesa. Show de bola?